Jones acabou de comprar esse colchão em uma loja. Ele trouxe até a Santa Casa de Misericórdia para entregar para a mãe e a tia, que estão acompanhando o pai dele que está internado. Essa situação denuncia um grave problema, a falta de estrutura do hospital. Mãe de Jones, a dona divina, diz que não encontrou outra saída. Comprei o colchão porque o corpo dele já está começando a criar ferida. Comprei remédio, fralda, tudo o que precisa eu estou comprando para ele. Porque o hospital não tem nada. Seu Israel Ramos de Matos tem 88 anos e apesar da idade avançada, ele ainda é um trabalhador. É feirante e atuante. Está sempre trabalhando, mas a esposa tentando uma vida melhor. Só que há três meses ele sofreu um AVC, um derrame cerebral. E ele já se recuperou, está bem, mas estava fraquinho há 20 dias em casa, não conseguiu se equilibrar, caiu e quebrou o osso da perna, quebrou o fêmur. De lá para cá, a vida dele tem se tornado muito difícil. Primeiro ele passou 12 dias internado no APA, no Hospital de Urgência de Aparecida de Goiânia, e depois foi trazido aqui para a Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. Só que nesses oito dias ele ainda não conseguiu ser operado, ele continua internado, sofrendo muitas dores. A esposa fica aqui fora, na expectativa de ter alguma notícia, de ter alguma notícia que realmente alivie a dor, não só dele, mas de toda a família. Como é que está a situação, sr. Israel? Está mal. Eu preciso de uma capaça. Se não for uma capaça, ele morre. A sua vida dele é uma capaça para ele viver. Se não for uma capaça, eu opero o fêmur. E aí? Para poder descer a perna primeiro? Morrer primeiro? Para poder liberar o material e a Secretaria de Saúde liberar? Para operar ele? Para os mestres fazerem alguma coisa com ele? A irmã do seu Israel fica o tempo todo acompanhando a cunhada. Ela diz que fica indignada ao ver o irmão nessa situação. Eu peço a vocês, pelo amor de Deus, que ajude meu irmão, que arruma o marca-passe para ele. Porque diz que não tem material, não tem marca-passe, não tem nada aqui. Então, vai esperar até quando? Quando ele se liberar, ele já morreu. Não tem ele aqui mais. Pelo amor de Deus, que faça isso para nós. Peço do coração. Obrigada. Obrigada.